Muita gente passando por problema financeiro está apertado para muitas pessoas e eu sempre falo a melhor forma de você sair da crise, a melhor forma de você sair dessa situação que você se encontra é empreendendo e muito mais do que isso, empreender online, montar um negócio na internet muitas pessoas sonham em começar um negócio na internet e muitas pessoas colocam bloqueio falando que é difícil, que não dá, por que eu não consigo e nesse vídeo eu vou te trazer uma grande oportunidade, eu vou te mostrar centenas de fornecedores, muitos deles trabalham com dropshipping o que significa isso? Você não precisa de comprar o estoque para começar a vender, então fica comigo até o final do vídeo, se você não é inscrito se inscreve agora porque aqui a gente dá muita dica de como que você pode começar a empreender, a montar o seu negócio na internet, a gente ensina aqui tudo de graça, então se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o dedo no like aqui nesse vídeo e bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar esses fornecedores. Antes eu quero te falar uma coisa, se você está começando do absoluto zero, está completamente perdido, não sabe por onde começar, se você não conhece, nós temos uma comunidade chamada de Comunidade Digital Pro aonde a gente vai te ajudar do absoluto zero, se você está começando do zero ou se você já tem começado e está travado nas suas vendas, a comunidade é para iniciantes e também para pessoas que já estão trabalhando com dropshipping, porque nós temos treinamentos do zero para dropshipping, tanto na sua loja virtual, inclusive a gente vai montar a sua loja virtual, compra MercadoLivre, Shopee, também com tráfego pago, com tráfego orgânico, ou seja, é uma comunidade completa, tem um aplicativo que é um fórum da comunidade, fora que nós temos também o grupo do Telegram, só para os alunos, onde tem nossa equipe de suporte para tirar todas as suas dúvidas, se você quiser conhecer a nossa comunidade, o link está aqui na descrição e além disso vem todos os bônus, inclusive um robô de disparo em massa de WhatsApp, ele é um boot que conversa com seus clientes de forma automática, ele pode ser interligado à inteligência artificial, ou seja, isso aqui tudo aqui ó, vai de bônus de graça, tá bom? Então se você quiser conhecer a comunidade, o link está na descrição. Pessoal, esse site que eu vou mostrar para vocês é o fornecedoresdeconfiança.com.br. Aqui dentro tem mais de 700 fornecedores, tá? De tudo que é nicho, que você pode imaginar, é, você vai encontrar fornecedores aqui dentro. Agora, o que eu quero te mostrar é o seguinte, aqui ó, tem moda feminina, moda masculina, moda infantil, calçado, cosmético, eletrônico, acessórios e dropshipping. Se você clicar aqui, ele vai te mostrar os fornecedores de dropshipping, tá bom? Tem a ser estoque, BR cosméticos, amigos de Deus atacado, de tênis, né? Ou seja, todas essas lojas aqui ó, fazem dropshipping nacional, tá bom? O site é fornecedoresdeconfiança.com.br. Dá para você dar uma olhada, dá para você pesquisar bastante. Fora isso, ó, deixa eu ver o que é esses diversos aqui, que eu nem sei o que é isso, ó. Essa útil também, muito bom esse fornecedor, tá? Muito bom mesmo. Aqui ó, tem produtos de pet shop, tá? Ou seja, tem uma quantidade absurda, é, eles falaram que mais ou menos tem mais, em torno de 700 fornecedores aqui dentro desse site, tá? Então, se você quiser, é, procurar por fornecedores, tanto de atacado, quanto também para dropshipping, é, o fornecedoresdeconfiança.com.br é uma ótima solução para você começar a procurar esses fornecedores. A próxima plataforma é uma plataforma já antiga, tá? Já tem bastante tempo, é a quemfornece.com. São fornecedores de feiras de todos os setores do Brasil inteiro, ou seja, é um site que fizeram, é um site que fizeram, é, para catalogar fornecedores, e aqui você consegue achar, ó, é, também fornecedores de dropshipping, tá bom? E o mais bacana é que você pode colocar aqui, ó, a sua palavra-chave, como por exemplo, é, deixa eu botar aqui, bebê, para roupa de bebê, deixa eu ver aqui, aqui ó, bolsa maternidade, dois fornecedores, peço para beber, seis fornecedores, é, brinquedos para para beber, 30 fornecedores, você clica aqui, ó, ele vai abrir, aqui tem todos os fornecedores e a fornecedor do Brasil inteiro, tá, gente? Ó, você vê que a maioria é de São Paulo, né? Aqui, aqui no estado de São Paulo, aqui os fornecedores têm uma concentração absurda, tá? Mas, e o Rio Grande do Sul também é muito bom, é, para fornecedores, tá bom? Então, esse site aqui, você consegue colocar a palavra-chave, e consegue achar os fornecedores que você quiser, e se você também chegar aqui e digitar dropshipping, ele também vai te mostrar, que tem, por exemplo, produtos para venda via dropshipping, 17 fornecedores, ou seja, todos esses fornecedores que estão aqui, ó, ó, jogos e brinquedos, aqui tem produtos de saúde, ver, atacado e varejo, ou seja, todos esses produtos aqui trabalham com dropshipping, esses fornecedores, perdão, trabalham com dropshipping, por exemplo, aqui, ó, você entrou aqui, ó, tem um site deles, aqui tem um contato, tá, também tem um contato pelo WhatsApp, tem um e-mail, ou seja, dá para você entrar em contato, ó, ó, esses jogos aqui vende muito, tá, gente? Claro, você tem que entrar em contato com eles, para ver como é que funciona, se é catálogo, se é o mesmo preço que está aqui, né, geralmente não é, geralmente é, o preço que está aqui deve ser para eles venderem direto, tá, mas, aqui dá para você fazer uma boa garimpada, uma boa pesquisada, para ver qual que são os fornecedores ideais, tá, que trabalham com dropshipping, é, tem mais fornecedores, tá, tem 17 aqui, ó, porém, muitos fornecedores que estão aqui, trabalham com dropshipping, mas, na hora de cadastrar lá, não deve ter colocado, por isso que não estão aparecendo aqui, tá, mas eu sei que tem muitos fornecedores que estão aqui, que trabalham com dropshipping, mas não estão aparecendo aqui nessa lista, tá, então, essas duas plataformas, vale muito a pena, é, você já guardar aí no seu computador, é a quem fornece.com e também fornecedoresdeconfiança.com.br, tá, são duas plataformas que dá para você garimpar muito sobre questão, é, para achar produtos, a fornecedores que trabalham com dropshipping, dropshipping, e como eu falei, tem muitos fornecedores que estão aqui, tá, tem muitos fornecedores que estão aqui, trabalham com dropshipping, mas, é, eles não estão, quer ver, deixa eu ver uma coisa aqui, eu não lembro se esse fornecedor, eu, eu vi vários fornecedores aqui, entrei em contato até com alguns, é, inclusive, eles trabalhavam com dropshipping, mas não estavam aqui na seção de dropshipping, ops, perdão, não estavam aqui na seção de dropshipping, tá, por isso que é bom você perguntar, é, correr atrás mesmo, esse Luiz Eletrônica aqui, se eu não me engano, ele trabalha com dropshipping, tá, ele não tá aqui na seção de dropshipping, tá bom, então, pessoal, é isso aí, fornecedoresconfiança.com.br, quem fornece.com, se você quiser entrar para a nossa comunidade, o link tá na descrição, outra coisa, aqui na nossa comunidade também, a gente tem as nossas listas listas de fornecedores, tá, que a gente, é, disponibiliza aqui, ó, se eu não me engano, tem quatro listas de fornecedores aqui, só de dropshipping nacional, tá bom, fora todo conteúdo que vai fazer a sua loja explodir, e também vai fazer você vender muito na internet. pessoal, um forte abraço, não esquece de curtir esse vídeo, é, deixa o dedo no like aí, coloque aqui nos comentários também o que você achou, as dúvidas que você tem, qual fornecedor que você quer que a gente traga, um forte abraço, e até o próximo vídeo.